Rapaz Desse rasga boneco Los caras já estão entrando bem apuros Mano女ão com um dos caras Jones Oooooooou Ohhhh Ohhhh Que isso aí E ai tio O que é isso Quase já deu um acidente na live Quase já deu bigode Como é que ta? Tá bom? Caíno? Erie comigo Itapuã Explora Itapuã Se fala Itapuã, viado Avenida Dom Pedro É, isso mesmo Perto do... Põe pra conferir se é isso mesmo Nossa, que tremideira Avenida Dom Pedro 402, Itapuã E aí, óbara Tome em quadro Otacílio